Hoje no quadro Entrevista Gourmet, o nosso convidado é um Sansei. Mas calma, ele trabalha no ramo da gastronomia já há alguns anos e aqui em São Luís, ele é o gerente do restaurante La Pratoria. Estou falando de Leonardo Rory. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Wesley. Prazer novamente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso, prazer todo meu. Leonardo, hoje no quadro Entrevista Gourmet, vamos explorar um pouquinho mais da profissão. Nesse ramo gastronômico. Explica pra gente o que realmente um gerente faz dentro de um restaurante. O gerente, ele é a cabeça da coisa. A gente é como se fosse um corpo. Tem uns membros todos e tem que ter uma pessoa que... Mas dentro do restaurante é uma coisa mais específica. Tem que ter uma pessoa que responda por tudo também. Então, no restaurante, por exemplo, no movimento, o gerente sempre tem que estar atento com os clientes. ver se eles estão sendo bem atendidos, se estão precisando de alguma coisa. Tem que estar atento também no caixa, se está sendo feito tudo corretamente. Enfim, uma série de fatores. No meu caso, eu me direciono muito à questão do relacionamento com o cliente. Cliente. Como se fosse um relacionamento mesmo. É algo mesmo bem latratoria. Pra ver o feedback, né? Exato. Tá gostando. Muito importante. Agora, dentro do restaurante tem uma figura que é o METRI. Sim. Fala um pouquinho pra gente que realmente o METRI faz dentro do salão do restaurante. O METRI é um braço muito forte de qualquer gerente, de qualquer gestão. Ele é responsável pelo salão no todo, pelo atendimento no todo. Vamos limitar na latratoria, por exemplo. A gente tem o METRI, que é o senhor Nonato. Competentíssimo ele. Então, no nosso caso, ele tem que visualizar desde a arrumação da mesa, visualizar também os pratos, os vinhos. Ele tem que entender do todo, entender do cliente. E ele é o responsável, se surgir qualquer dúvida de algum cliente, qualquer problema, ele é o responsável de se dirigir à mesa e tentar solucionar da melhor forma possível. Leonardo, fala pra gente qual é a equipe que o Latratoria hoje dispõe. Aqui, pra o atendimento, pra aquele excelente atendimento que só o Latratoria tem. Exatamente. De garções, nós temos das meninas a Irene e a Célia. E dos meninos o William, o Cláudio e o Casemiro. Cinco garções. Aí o METRI, que é o senhor Nonato, pra desenvolver todo esse trabalho no salão. Já passamos agora pra recepção, que a gente tem uma recepcionista, a Ivaneça. Ela que é responsável de tudo bom, boa noite, dirigir os clientes da mesa, enfim. Nós temos um segurança, que é o Gilmar, a nossa caixa, que é a Daiane, que também faz um atendimento por telefone, enfim. E assim se resume o atendimento todo. O salão, agora o salão. O salão, que é o coração puxado. Aí, já na produção, nós temos duas pessoas responsáveis, né? Que é a Lina e a Dona Raimunda. Sim. São formidáveis na cozinha. E nós temos aquelas pessoas que auxiliam, né? Que é a Aparecida, a Derlange e a Lourdes. Cinco pessoas também. Sim. E fora todo mundo, que eu já disse, tem uma pessoa também que era bastante responsável, né? Que é a Rafaela, que é a auxiliar administrativa, né? E assim encerra todo o corpo. Faltando somente uma pessoa, que é o nosso pizzaiolo, que é o Nonatinho. E a pessoa maior, não posso esquecer, que é o grande Marichella. Com certeza, com certeza. A Marichella, quero mandar um abraço. Tá se recuperando de uma cirurgia que ele fez no tendão, né? Mas, Marichella, um grande abraço. Recupera logo e volta pra gente fazer uma entrevista aqui. Enfim, que ele melhore o mais rápido possível pra que volte ativo também, né? Ele gosta de estar na Latratoria, gosta de conversar com as pessoas, enfim. Um grande abraço, Marichella. E aqui no restaurante Latratoria é uma casa de comida italiana. É uma cozinha italiana que vocês fazem. Fala um pouquinho dos produtos que vocês fazem dentro dessa proposta. A gente tem o antipaste, que são aquelas degustações, aqueles petiscos, antes de tudo, né? Enfim, temos as entradas, que podem ser saladas. A gente tem aproximadamente 10 tipos de saladas no nosso cardápio. Os primeiros pratos, que são as massas, canelones, lasanhas, espaguete, penne, fetuchini, enfim. Diversos tipos de molhos também, né? Bolognesa, quatro queijos, pomodoro. E também tem pizza, né? Também temos pizza que não pode faltar no cardápio italiano. Não pode, não pode. Principalmente num domingo, por exemplo, né? Que é vendido muita pizza. A gente tem risoto também. Então o nosso cardápio, ele é basicamente italiano mesmo. Aí vem uns pratos que são um diferencial. A gente tem, por exemplo, Wesley, o fetuchini ai vongoli. Ele é camarão, né? Um molho de camarão com cuchá, que é conhecidíssimo aqui, né? Sim, sim. Com a casadinha da culinária maravilhosa. Exato. Então a gente tem aquela mistura, aquela união, aquele casamento mesmo, né? Sem falar que a gente tem pratos com filé, com bacalhau, enfim. A gente tenta atender os diversos paladares. E o restaurante sempre tem promoções, pratos novos? Fala um pouquinho dessas promoções aí. É, exatamente. A gente sempre tenta promover algo novo, né? Na Latratoria. E em outubro, né? Esse mês, a gente começou uma mega campanha de promoção. Então de segunda a segunda a gente tem promoção na Latratoria hoje. Então toda segunda-feira a gente tem a promoção das nossas saladas. A salada do dia tem 30% de desconto. Na segunda-feira? Na segunda-feira. E todas as outras saladas na segunda-feira tem 10% de desconto. Aí terça-feira é o dia do segundo prato. Quarta-feira é o dia das massas, enfim. E todos esses dias, né? Segunda, terça, quarta e quinta, que é o dia do risoto. Tem um prato do dia que tem 30% de desconto. Serve duas pessoas. E todos os outros pratos do dia, por exemplo, segunda a salada. Terça são os segundos pratos. Quarta são os primeiros, que são as massas. Tem 10% de desconto. Sexta, sábado e domingo a gente tem uma lista que quem estiver acompanhando pode participar do grupo. No Facebook, que é o grupo Restaurante Latratoria. E através do Facebook a gente está formulando uma lista VIP de clientes. Obviamente que é limitado, enfim. Mas quem mandar um e-mail com o telefone para o nosso e-mail, que é o latratoria.com.br A gente vai estar vinculando o nome da pessoa, os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 15 primeiros. Enfim, de acordo com o nosso movimento, a gente está vinculando a uma lista VIP. E essas pessoas têm 30% de desconto em qualquer pizza, sexta, sábado e domingo. Então mandou um e-mail. Mandou um e-mail, por exemplo, ao Wesley. O nome do telefone. É, o Wesley. E meu telefone é tal, tal, tal. Quero participar da lista VIP do Restaurante Latratoria. Então a gente já pode ver a possibilidade de vincular. Mas não é sorteio. Não é sorteio. Só enviar. É. Basicamente são as primeiras pessoas que não dá. Certo. Quando a gente abre a promoção no Facebook, então os primeiros e-mails são vinculados. Então repete o e-mail aí. Então você que está em casa, não perca. Corre logo, envia logo o seu e-mail e garanta logo o seu desconto aqui no Latratoria. Exatamente. Leonardo, então quem ainda não veio ao Restaurante Latratoria, diga aí os contatos e o endereço. A Latratoria, ela está localizada na Lagoa da Jance, rua Coronel Amorim, número 103. O nosso telefone para contato é o 32275420. A gente trabalha com reservas, né? A gente atende reservas, eventos, enfim, coisas do gênero. Leonardo, brigadão por ter participado do nosso quadro Entrevista Gourmet. E até a próxima. É, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. E você de casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet com as notícias gastronômicas de São Luís. Obrigado.